Olá, o meu nome é Crash Criss Criss, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou com pouca energia. Estou com muito pouca energia. Acordei meio mal-disposto e disse não. Tenho que gravar vídeo, portanto vou gravar um vídeo. Alguns de vocês mandaram-me, ou melhor, mandaram-me não, disseram-me, olha, o Claudio André tem um vídeo-zito com um gajo qualquer todo bombado. Entretanto vi que os primos reagiram a esse mesmo vídeo e vi excertos do vídeo e disse não. Isto tem demasiado material, eu não vou ver o vídeo dos primos e vou tentar fazer a minha própria react a isto. Porque o que eles falam neste vídeo deixou-me aquele trigger debaixo da minha barriga, que eu sou gordito, não é? E a barriga cai em cima-zito do meu bichinho. Tenho aqui, é o bichinho que ativa a minha vontade de falar sobre certas merdas. Opa, e é isso que eu vou reagir a este vídeo, porque alguns de vocês me pediram. Se vocês já viram o vídeo dos primos, opá, desculpem. Se não viram, pá, vejam depois também, ou depois de ver este, whatever, como quiserem. Mas vamos a isto que eu não vou ver o vídeo todo, pá, são 34 minutos de ver dois touros a medir pilinhas, eu não estou afim. Vou ver partes, pelo menos eu estou a ver desde o minuto em que os primos viram, porque acho que é onde tenho as melhores partes, segundo que me disseram. Portanto, olha, dá play essa merda ao Cláudio, estamos aqui para ti, amo-te muito, bom carro, boa casa, bom dinheiro, meu money time, patrón. Pergunta para ti, Cláudio. Deixa-me pensar, esta merda está com som alto, está a deitar, oh caralho. Tu procuras saber mais sobre testosterona, sobre dominância, masculinidade e trazer este transfer do treino para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Sim, para a nossa realidade, atenção. O que é que para ti é um macho alfa? Sou eu, claro. Ah, como caralho, meu Deus. Ah, sou um macho alfa que faz barulhos, ah, leão. Já estou a ver por onde é que este vídeo me vai levar, vai me levar para um mundo onde eu não gosto de estar, que é na masculinidade tóxica. Mas vamos, oh Cláudio, foda-se, fala para aí, mano. Tu não tens medo de falar, eu admiro-te nessa merda. Já viste? Claro. O que é que é um macho alfa? Então o macho alfa é só fazer... Ah, claro. Então eu também... Ah, caralho. Macho alfa, meu. Quem manda aqui? Desculpa, Bruna. Não sou eu. Eu não sou macho alfa nenhum, foda-se. Ah, 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 vamos ali, cara. Olha, para um... Ih, maluco. Que está gordo, eu acho que merece o meu descontamento. Ainda vamos falar sobre esses 25 quilos, Cláudio. Oh, e é? Ah, pois vamos. Mas olha, mas vais achar muito interessante e as pessoas lá de casa vão adorar. Eu também estou a adorar neste momento. Isto é um projeto que nós estamos a fazer. Vais adorar. É só isto, vídeo? Bora, isto dá mais cinco. Anda lá. Eu gosto da postura daquele man. Eu acho que ele, tipo, honestamente, ele está assim. Ele anda assim. Parece um pabum, estão a ver? Mas eu acho que é normal porque ele não consegue fechar os braços. Deve ter aqui estes músculos. Mas acho que fica uma postura tão estranha, mano. Estás tu na rua? Andar assim? E o quê? E o quê? Está tudo? Pois está, mano. Então, foda-se. Sou leão. Sou leão. Sou leão impabum. Os meus braços não são braços. São asas. Eu quando quero bobo. Foda-se. É muito estranho, mano. Eu tenho tanto músculo e não me trata daquela calbice. Bora. Também não precisas mexer tanto. Olha o teu joelho. 90 graus. Bora. 90, mano. 30, caralho. Olha, o macho-alpha é aquele que nunca, nunca se satisfaz com aquilo que tem. O macho-alpha é aquele que procura pescar e atacar e, pá, fazer tudo o que for necessário. Ou seja, pensa num leão. O leão faz tudo. Se um leão tiver que matar um peixe, ele mata. Pá, ó Cláudio, eu gosto muito de ti, meu. Já sabes que eu e tu, grandes amigos, meu. E eu percebo a tua cena. Forex às vezes foda os cornos a um gajo. Mas repara numa merda. O macho-alpha nos leões não faz um caralho! É que não faz nada. Quem é que vai à caça? A fêmea. Quem é que trata das crias? A fêmea. Quem é que come as crias? O macho. O vosso conceito de macho-alpha, meter esse conceito no meio dos leões, não joga muito a vosso favor. Ou seja, a tua ideia é que o macho-alpha fica ali sentadinho e diga, ó, Joana, vai buscar comida, cara. Que eu fico aqui a coçar de tomateira enquanto vejo-se bem aqui algum leão pairar-se com as minhas damas. É isso? Continua, mano. Quem é que matar um javeli ele mata, ele não vê que não há limites. E o macho-alpha para mim é isso. É uma pessoa que não tem limites. Não tem. Eu falei logo, mano. É para alcançar alcanças. Ouve, este agachamento, estou mesmo gordo. Estás, está, Cláudio, eu acho, olha, estás f***-me. Eu não fazia um agachamento há... Pai, há cinco meses? Pai, quatro meses, não é boa? Ih, quase que acertava, mano. É uma alcança que diz que muitas vezes escapa só treino de perna. Não todos. E cada vez mais valorizam isso. Pois é. Eu não sou aqueles trinca-espinhas que são assim e depois têm uma perninha. Não, no teu caso até tens perna. Por isso é que eu não treino. Por isso é que eu não treino. Eu tenho uma perna gigante. Também tenho, meu. Uma perna gigante. Gosto de sentir o contacto com o ferro. Ferro frio. E também que tu deves estar a sentir contacto com o ferro frio. Ai, neto. É tão bom levar com o ferro frio na escola. Hã? Estou a brincar. Oh, como é que chamas? Não sei o nome do rapaz. Também não apetece estar a ir ver, mas... Eu gosto... Opa. Macho que é macho é como ele. Temos de ser realistas. Se é para ser macho, tens de ser assim. Ai, és fininho e não protege nada. Não és macho. Oh, não passas de um sim peconitas, meu. Que é bem capaz de andar a limpar o chão em casa. Pah, macha-se. Oh, mas deixa de ser assim, mano. Tens de ser macho. Tens de ir para o ginásio. Ahú. 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 Para ser macho. Estamos aqui a brincar. Continuem. Continuem. Estou a gostar. Uou. Tirar a esponjinha. Estás-me impressionado. Estás-me impressionado. Vou tirar a esponjinha. Só não vou mexer no peso que é para não te enverdenhar. Mas a esponjinha vai sair. Uou. Isto. Isto é que é o macho alfa. Isto é que é o macho alfa. Ah, pois é. Ah, ele é macho alfa. Eu acho que devíamos lançar uma votação aí para os comentários. Diz. Quem é que é mais macho alfa? O Cláudio? Ou o Chris Preston? Ou o Chris Preston? Eu acho que sou eu. Eu continuo a achar que sou eu. Eu sou capaz de ser mais. Tenho um gajo que eu acompanho. Helio Tools. Conheces? Não. Helio Tools. Não conheço. Um youtuber fala muito destes temas. Virilidade. Masculinidade. Macho alfa. Homem dominante. Aquilo que é características essenciais ao homem. E que hoje em dia, cada vez mais, parece que fica... Características essenciais a um homem. Virilidade. Masculinidade. Macho alfa. Características essenciais a um homem. Eu pensava que a característica essencial para um homem seria ter uma pirâmide. É aí que tu vês. Olha. É um homem. Pode não se identificar como tal. Mas isso, pronto. É cena dele. Mas, geralmente, quando nasce, tu não dizes. Olha. Este vai ser alfa. Tem piroca grande. Não. Tu vês. Tem uma pilita. É macho. Tem uma pipi. É fêmea. Acho que é assim que se distingue agora. Eu não sei se ele é mais homem do que eu. Por ter músculo. Isso é macho. Aú. Foda-se. Agora, se calhar, vou começar. Sempre que sair de casa. Sai da porta e bom. Aú. Que é para se chegar ao carro e dizer. Que quem manda sou eu. Eu estou a gostar. Estou a aprender muita coisa. Camufladas na nossa sociedade. É um povo português. Tem muito de falar. É no mundo. Pois é. É no mundo, sabes, cada vez mais parece que o patriotismo, valores enraizados, a tradição do homem que vai para o desafio, audaz, que sai para o trabalho enquanto deixa a sua mulher ficar num contexto mais de família, protegida. A fêmea tem que ficar protegida. Cada vez mais isso. Estou a tremer neste momento. Estou a tremer neste momento. Estou a tremer neste momento. Oh, mano. O quê? O quê? O quê? Estou a começar a deixar de conseguirem estar aqui na cena de brincar com a situação e o caralho. A fêmea tem que estar protegida. Até me vou pentear porque, caralho, macho que é macho penteia se tem cabelo grande. O que é isso? A fêmea tem de estar protegida. Essa vai ser a frase que eu vou pôr na minha biografia que eu vou fazer quando for grande. Vou fazer uma biografia de 50 páginas. E em todas as páginas só vai dizer. A fêmea tem de estar protegida. Porquê? Porque é fraca. Eu tenho uma mulher à beira de um homem. Pelo amor de Deus, quem manda? Quem é? Quem é que é? Hã? Punho forte. Punho daço. É o Iron Man? Sou eu. Homem quem é homem? Fia-me em casa. Isso é visto por muita gente como um pensamento incorreto. E atenção. Minha namorada trabalha comigo. Trabalha comigo. Estamos juntos já há muito tempo. E o que é facto é que eu sei que a mulher deve e tem um papel fundamental. E ela faz um trabalho incrível no dia a dia dela. Mas eu sempre que possível sou eu que vou à frente, faço tarefas difíceis e tento sempre resguardá-la. Porque acho que a mulher deve ter sempre esta proteção do homem. Claro. O macho alfa não é... Não, não. A mulher não pode ser de casa. Não. É vamos protegê-la o máximo possível. Vamos nós à frente e tomar o máximo as responsabilidades possíveis. Proteger de quê, mano? Ninguém vai querer bater na tua mulher. Acho eu. E se alguém tentar bater, normalmente as mulheres sabem defender-se. É óbvio que, se podes ajudar, estás lá. Não é? Mas isso é em casos extremos. Agora, tu não tens que ir à frente... Oh! Deixa-te estar que eu leve o saquinho. Está bem? E depois chegas a casa... Oh! Joana, chega-me uma cerveja. Quem é o macho alfa? É esse o exemplo que se passa. Continua. Mas muitas vezes isto é dito e é confundido na sociedade. E este youtuber, um gajo conhecido, muito conhecido nos Estados Unidos. Tem também um ginásio. Identifico-me com ele também um bocado pela carreira que eu levei. Que é... Venho do trem. Comecei com um estúdio, com um espaço. Treino as coisas que correram bem. Abrir um segundo espaço. Sempre vestindo a camisola de quem vive esta área. Porque tu vestes esta camisola. Eu visto isto. Porque quando tu fazeres isto, tu estás a viver isto. Eu tenho visto esta. E respiras isto. Por isso é que tens estes resultados. Eu visto esta. Também aqui, para quem nos segue, poderem consultar um bocadinho mais. Estudarem sobre isto. E desbloquearem. O que é mano? O macho alfa que sabe o que fazer nos momentos certos. Mas tipo... Isto não é o que toda a gente sabe fazer. Seja macho, fêmea ou hermofrodita ou seja o que for. What the fuck? Eu acho que este tipo de pessoal tem aquele pensamento de... Castelo Branco não é macho nenhum. Castelo Branco aquilo é... Está confuso. Não é tão macho quanto tu. Pá. Se ele se identifica como macho, está na boa. Está na dele. E veste-se como quiser. Ninguém tem nada a ver com... Este tipo de pensamento irrita-me de tal forma mano. Não é por eu me sentir inferior à beira dele. Porque honestamente, eu neste momento também estou a sentir melhor. Oda-se que ao menos não penso desta forma. Será que eu sou... Será que eu sou... Conas? Agora... Será que eu sou um cinto de merda? Será que as minhas ideologias de igualdade de género e igualdade entre homem e mulher... Que fazem de mim... Um macho beta? Será? Ui, agora estou a ficar... Ui, não. Já me está a dar os calores, meu. Até vou tirar o casaco porque agora se calhar anda enganado a vida toda. Não, foda-se. Quem manda, Bruna? Ah... Nem responde. Então... Foda-se. Quem manda estas calças sou eu. Não é? À beira destes? Não sei. Eles podem chegar à minha beira e dizer... Ó... Quem manda aqui as calças... Sou eu. E eu digo... Pronto, eu visto uma saia. Não me importo. Também. Foda-se. Não vai às vezes ele chegar à minha beira... Pumba! Com este bracito. E o meu... Fode-me a trombo. É fácil. Eu sou maluco. Também. Mas agora estou confuso. O que há é um bocado aquela ideia do... Enraizada na sociedade hoje em dia. De que o homem e a mulher são iguais. Nós devemos... Isto eu aprendi em direito. Ele tira o direito. Somos... Devemos tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Homens e mulheres não são iguais. Homens... Olha... Foda-se. Que essa merda. Homens e mulheres são diferentes. É isso mesmo. E têm que ser tratados de forma diferente. Claro que sim. Claro que sim. E isto não quer dizer que a vida seja facilitada por um outro. Jamais. Pelo contrário. Olha... Mas não tem que ser... O que é? Porquê que tem que ser tratados de maneira diferente? What the fuck? Tem que ser tratados de maneira igual. Não é. Estou confuso. Será? Estou aqui clarificar as merdas. Vamos. O que é que é patriotismo? Machos alfa? Qual é realmente a tua opinião mesmo nisto? E depois? O teu encontramento com as mulheres nisto? Ok. Macho alfa. O homem dominante. Ponto. Ponto. E depois algumas características que são associadas. Sernidade. Confiança. Determinação. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito quando tem que ser feito. Mas isso não é ser macho alfa. Isso é ser uma pessoa com uma sanidade mental saudável. Isso não é ser macho alfa. Qualquer pessoa pode ser isso. Caralho. Que ideais são estes mano? E este gajo tirou o direito como? Foda-se. Oh ma... O que mano? Patriotismo. Patriotismo vem de pátria. Aquilo que é construído pelo homem. Pátria. Pai. Os valores enraizados na nossa sociedade. Pai. Um homem riz né? De mão dura. Sou um homem que valoriza os valores tradicionais. E isso vai de acordo com aquilo que falámos há pouco. Macho alfa. O homem que tem que ir à frente para proteger a mulher. Para proteger os filhos. Para proteger a família. Ah mano o que é isso? Em relação às mulheres. O que é que queres saber em concreto? É que eu estou um bocado condicionado hoje. É que tu disseste-me... É que tu disseste-me... Vamos a andar. Vamos a andar. Que eu vou escolher aqui o exercício. É que tu disseste-me que tínhamos que perceber a diferença entre as mulheres e os homens. Então... Acho que é claro. O que é que tu realmente pensas que é diferente entre as mulheres que nos homens não devem ser? Ou ou... Piroca. Vamos ouvir a opinião de David. Logo a parte da fisionomia. Ok. Primeiro ponto. Há diferenças. É evidente, certo? Claro que sim. Pronto. A parte hormonal. Há diferenças. É evidente. Certo? Claro que sim. Sim. A nível de força. A nível de energia. Sabemos que o homem, por natureza, com mais textos, tem mais força, tem mais energia. E estás a querer dizer então que os homens têm mais força que as mulheres? Sim. Produção. Mete aí aquela gaja da Rússia. É que é um caralho, moço. É um caso atípico. Também tens homens. Que... Eu não te saia. Hahahaha. O que é que isto tem a ver, meu? Então... O que é... Oh, meu Deus do céu. O que é que este gajo vai me dizer aqui, mano? Mostra uma fisiculturista super bombada que trabalhou para isso à partida. Seja com, pá, com aumentos de testosterona ou whatever. No one fucking cares. E ele... Ah, sim. Essa gaja é forte. Mas também tens homens que andam de saia. Hahahaha. Eu escolho aqui um ombro. Let's go. Toda a gente vê o ombro fibrado dele. Eu tenho que dar um bailinho aqui nesta máquina. Tem. Eu devia ser educado, mano. Não te limites ao meu peso, que já sabes que eu estou fraquito. Sou eu a fazer a próxima, certo? Oh, yeah. Vou dar aqui um bocado para pensares. Cláudio, fala-me então. Isto está muito peso. Está muito peso. Casa nova. Carro novo. Sei que estás a preparar aí conteúdo novo. No one fucking cares. Só às vezes eu vou à varanda. Está lá um vizinho a ver-me. Ele achou-se uma vizinha? Ai. Pois. Opa. O quê? Mano, é uma maravilha. Só às vezes eu vou à varanda. Está lá um vizinho a ver-me. Ele achou-se uma vizinha? Se fosse uma vizinha, meu. Porquê? Que comentário tão estúpido, meu. Ai, não consigo. Não consigo. Não consigo, mano. Já me chega, meu. Foda-se. É demasiado tempo para ver um cromo do caralho a mostrar-se super macho à beira de outro que se acha macho também. Parece que estão ali a medir pirocas. Olha, a minha é maior que a tua. Estás a ver? Mas de forma amigável. Não me faz sentido nenhum, mano. Quer dizer, o Cláudio André que diz que o macho alfa é que é, mas filma a namorada dele nua. Ou a mijar. Esqueceu ali a proteção. Proteger a mulher foi no caralho naquele momento. E este? Este cromo do caralho? Está aqui com estes comentários super masculos e a dizer que é o maior e que... Pá, se fosse uma gaja, a que era? Mas depois veio a namorada. Ups, desculpa. O respeito à namorada ficou no caralho do cu também, ô caralho. Mano, foda-se. Pá, eu não vou entrar em discussões em relação a estas ideais. Eu acho que já mostrei o meu ponto de vista. Acho que é bastante claro. Não estou a dizer que toda a gente deva pensar da mesma forma. Se calhar deviam. Não sei. Mas deviam, se calhar, não pensar desta forma porque isto é extremamente tóxico. É aquela masculinidade que não é masculinidade nenhuma. É só para te mostrares superior a outra coisa qualquer ou outra pessoa qualquer. Olhem, pá, foi uma react demasiado política ou social que eu não gostei de fazer, meu. Sobre os voetes sinceros. Não é este tipo de conteúdo que eu gosto de reagir. Mas sei que alguns de vocês queriam que eu reagisse. Então eu fiz-vos esse favor porque vocês merecem. Mas pronto. Vamos ficar por aqui, meu. Eu vou pensar agora na minha vida. Vou ver o quão macho é que eu sou. Porque posso estar confuso e, afinal, não ser macho nenhum e não passar de um gajo que veste saias. Por acaso o eixo vim de calções podia estar de saia. Porque se tivesse... Oh, meu Deus. Se tivesse este gajo que subisse numa vida e disse... Olha, 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 olha de saia. Não é macho. Pois não. Amigos, beijinhos. Fiquem bem. Obrigado por terem assistido. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E não pensem desta forma, mano. Limpem estes pensamentos da cabeça. Vamos tentar cultivar a nossa mente de outra forma. Se é que me estou a fazer entender. Pá, não sejam tóxicos. Não sejam... AÚ! Não. Vá. Até logo, pessoal. Fiquem bem. Joguem muito. Estudem muito também. E, pá, tenham cuidado. Não vá às vezes uma girafa virar-se para você e perguntar... Olha, quão macho alfa és tu? E tu... Ah, sou um leão. Não era assim. Tchau aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto